O que eu sou este ano já fui Música Pimba, já tive em Música Pimba Festas Populares, com a Anitta no palco E agora estamos aqui Viva o malta, o meu nome é Rubem Branco, eu sou o St-Up Camiden E hoje, estamos no Iberanimo Estamos em casa Estamos em casa Aqui temos comes e bebes Não só pagas, estás num evento, mas também podes ganhar diabetes Ao que chegam, uma carreira no cinema E agora, coitado, estou desfeito Antes de mais, grande fã do seu trabalho Eu sou um dartebeira renovado Ah, ou seja, é um dartebeira já moderno Dartebeira com reabilitação Tudo na paz, tudo na paz Pois pah, gostava mais de ti antes, tá? Mas isto é o problema, hoje em dia a sociedade está a ficar assim O que é que eu gosto? Bad Boys, aí Bad Boys com picos no pescoço Será que isto pica? Não, nem pica Cavalheiro, está muito bem vestido Obrigado, gosto muito Passou a ferro antes de vir para cá? Já assim um bocadinho Passou, mas podia passar um rolinho para ativar os pelos Obrigado Tem gatos em casa? Tem, tem, obrigado pelo conselho Não, fica a dica, tá? Daqui para a frente já sabe Não são só pessoas que gostam de animes que estão cá Também há pessoas que acham que animes é para putos Por exemplo, está aqui este cavalheiro Então animes é para putos porquê? Olha eu a irritar pessoas Tu, Power Rangers Sailor Moon Ah, falhei para pouco, pá Mas gosto muito do teu fato Foste o que fez? Obrigada, não Para comprar Ah, pois, também estava assim Não, é talentosa Afinal não é Afinal tem dinheiro para comprar Mas você já trabalha? Não Ou seja, os papás pagaram esta brincadeira? Não Não, o quê? Se não trabalhas, onde é que vai o dinheiro? Para a prostituição! Quero um abraço Anda cá Ah pá Meu filho perdido no tempo É, para cá somos Pulsérios de plástico Fica sempre muito bem Para alguém que ainda tenha ficado preso em 2006 Às vezes eu ligo para a câmera Quando vamos deitar coisas fora Quando vamos deitar frigoríficos e não sei o quê E digo, olha É para ir recolher E eles ligam-me para perguntar É para recolher kimono Hã? Kimono Esta é boa, pá Mas caralho De fã do Boa Vista Eu adepto número 3 Boa Vista Número 3? Número 3 Isso é boeta específico É O que é que difere o número 3 do número 2? Nada São números diferentes Tu chumbaste a matemática Tu és burro, filho O que é que se passa a contar? É por isso que fui para línguas Ah, é Fostes para línguas? Fui Como é que é ser desembargado para a vida? Até tudo Já não é Não é como era antigamente, pá Isto antes um gajo treinava Estava assim, senhor, um Kamehameha aqui e ali Tudo bem Agora Isto para Sangoku Estás muito acalminho, pá Não voas aqui à volta Se aparecesse aqui o céu O que é que tu fazias? Não fazias nada Nem o teu filho te chamavas, pá Estás aqui a ver bonequinhos Estão com os bonecos, pá Vai treinar Defende o mundo Quando as forças do mal Sangoku É um Sangoku que nem fala, pá Que coisa mais esquisita É estranho São Gatos pizza Aqui um cavalheiro Trabalha na Uber Ou pelo menos assim parece Como é que é? É um cigano mais bem vestido que eu já vi Ah, obrigado É cigano? Não Mas podias vender na feira Tens aspecto disso, meu mano Aspecto, mas belo boeta Faz-me só um favor Desaperta que se não daqui a pouco É um bocado o botão sai e não matas alguém Esta parte está reservada para uma simulação Mas nós olharmos para o ambiente à volta Pessoas sentadas no chão Isto é um bunker na Ucrânia Ah, tu és brasileiro? Eu sou brasileiro E veste para cá mascarado de quê? Imigrante ilegal? Não, não, não Cabalheiro, está vestido de pai? Não, não, não De filho? Sou filho de alguém E não é pai de ninguém? Não, sou de fã É fã de pais? Não, sou de fã da anime Ah, é fã da anime Mas não tem filhos? Não, não Isto é importante A malta ter noção Que é Ei, se eu sou fã da anime É melhor não ter filhos Porque senão o meu filho também vai sair E isto é praga nunca mais a cabo Mas diz-se que eu Isto não te faz um calor do cara, sabes? Faz Mas já vieste ontem assim? Vim, vim, vim Chegaste a casa Todo suado A cheirar a varilha de gordo O melhor que eu posso fazer é voltar a me maquilhar E voltar a sair Exatamente Está bem O que vocês agora se dão Mas o que é que aconteceu no mundo O que vocês fizeram os passos O que é que se passou Quantas vezes é que tu os mandaste pelo ar Que eles quase vão sair ao homem E vocês combinaram os quatro E disseram Olha, já sai Vamos para ali como se fôssemos fazer mal a pessoas E vieram assim Tu fazes balé? Todas Fazem todas balé? Sim Ah, por isso é que vocês conseguem estar Por isso é que decidimos vir todas juntas assim Ok Está bem Vai ser diferente Não, diferente é Estás com esta merda ao pé da minha cara É claro que é assustador É tipo Não, não Uma pessoa normal não está tipo Com uma espada ao teu lado A dizer Não, isto super é normal É assim que eu vou às compras Vai ao talho Não, eu corto as minhas merdas A gente gosta de anime Então quisemos juntar os melhores dois mundos Que é o balé e a questão do anime E obviamente sermos guerreiras, não é? Tu juntas balé e guerreiras na mesma frase Faz-me sempre confusão Ah, mas combina Não, combina-se, senhora Não, realmente agora que eu estou a ver bem Sim, querida, você está vestida de? Emília Porquê? Precosto dela E ela gosta de si? Não sei, ela nem me conhece Mas se ela a conhecesse Acha que ia gostar de si? Sim Sou de mim És? Sou Tens amigos? Qual é a ligação entre vós? Não há ligação nenhuma É só o anime Lá está Ele está-se a cagar para ti Ela a dizer assim Não, ele é meu amigo E ele Não há ligação nenhuma É aqui Descobrem-se as verdades no Iberanime Caso tivesse dúvidas Tu não tens amigos Está? Bem, estás a gostar do evento? Estou Agora não estou a fazer mentira Um dia vais ter pessoas Que gostam de ir para aquilo que tu és Obrigada Um dia Podes ser uma delas? Jamais Jamais? Pronto Porque eu ainda tenho bom gosto Mas és de longe? Lisboa O que eu sinto é que o Iberanime Tem um cheiro próprio Cheiro A fritos Misturado com sonhos desfeitos Este possivelmente seria o único casamento onde eu aceitava atuar Minha querida, está com frio? Não Como é que não está com frio assim vestida? Qual é que foi aquele fato que mais vezes a malta te parou por causa dele? Provavelmente é a última edição em 2019 Sailor Moon Ok, faz sentido Menos frio do que este? Sim, sim, sim Desde como ela agora está a admitir que está com frio, é uma mentirosa A tua mãe sabe que vieste assim? Claro que sim E ela não lhe disse, leve um casaco Não Olha que está frio Não Come uma canja Não A tua mãe não gosta de ti Claro que gosta de pensar que não lhe disse para comer canja Bem visto, canjas por acaso é uma súpita um bocado de merda Vegan Acabei de receber um beijo Sim senhora, não é grande pá Isto é duro, não atirei isso à cara de ninguém Pois é, é isso que eu estava a pensar Isto dos cornes de uma pessoa ainda magoa Eu já ouvei com ela Eu já gostei Você já ouveu com as bolas na cabeça? Já, infelizmente Mete-te com alguém do teu tamanho, pá Abre-te de uma criança Desiste admito Olá Olá, bem-te-te já? Não me grites ao ouvido, filha, que eu vou ficar surdo Acompanho muito o teu canal Porquê? Não tem trabalho? Não tem uma ocupação profissional? Uma miséria, um gajo vai ao barbeiro, deixa um bigode deste tamanho A nave ficou onde? Ficou noutra dimensão Vêm-o a pé? Mais ou menos Como é que se vê mais ou menos a pé? O Sonic trouxe-me aqui Vocês agora... Ainda estamos chateados, mas ele conseguiu trazer-me Mas ainda vou agarrar aquele ouriço Pois é, destruí-lo Ok Está tudo ótimo ou não? Eu adoro barba roça É velcro, é um bocado de velcro Mano, e o que é que tu tens a dizer às pessoas que, pá, gostam, mas nunca vieram a um evento destes? Principalmente aos pais, que é importante vocês verem com os vossos filhos cá Se os teus filhos gostam de animo e tu não percebes porque é que eles vestem-se de criadas, pá, com umas cabeleiras, ou se as tuas filhas se vestem com umas perucas, pá, se chegares aqui tu vais entender que há 40 mil pessoas iguais aos teus filhos e tu... e normalmente os pais estão naquela... os meus filhos são tão estranhos... Sim, o meu filho é meio apanhado da cabeça E então de repente chegam aqui e vêm, pera, há tantos iguais ao meu filho Por isso é gira, eu cada vez que vejo aqui os pais e filhos juntos neste evento, eu vou dar os parabéns aos pais Dizem, olha, obrigado por compareceres aqui e trazeres os teus filhos para esta loucura Ah, isso é fixe, e os pais devem ficar também com aquela... Eu vou dar contentes, meu É mesmo Meu mano, vou-te deixar em paz, vou continuar aí, gostei de te ver, meu mano Agora a minha cena com ele Atenção, sou eu, mano, como é que estás, mano? Olha, não sei, mano, não chores, pô, está tudo bem, mano Estás aqui a fazer o quê? Estou nem embeirado, nem vim aqui com os meus filhos Eu não sei que tu estás nem embeirado, não sei onde é que estou, filho Mas quem é que teve a ideia de ficar, tu ou ela? Amos Amos, já Disseram em couro, vamos aí, meu irmão Ah, quase, foi quase Ah, que giro, só se traga uma casa, então Homem que tem coragem de vir para um evento deste, vestido com uma toalha de piquenique, faz o que quiser Minha querida, isto, se isto dispara, qual é que é o dano que isto pode causar aqui? Isto daqui, mataria pelo menos metade da humanidade Então, eu ia lhe pedir uma coisa, que é disparar duas vezes Porque assim vai tudo à vida de uma vez Vamos todos acabar, Jeff, 100% De repente isto está a ficar muito mórbido, sabe? Não estava à espera que, de repente, estivéssemos a falar do fim do mundo Estamos no manicômio, não é mesmo? Não, eu não sei se estamos, mas, por mim, a minha querida se calhar ia para um Ah, se calhar eu estou no manicômio Então eu se calhar Já não sabe-se Então eu vou-me embora Muitos, posso só na... Epá, que esquisito Tiveste fazer a depilação de propósito? Foi Foi dedicação A frustração, aquela mulher está com uma frustração dentro dela A virar as páginas Mostro E este também não, pá Este também não, pá Sou uma mulher adulta, cabe um bonequinho para meter no meu quarto e não tenho pá Trouxe isto de um restaurante asiático Estou-me lá a ir jantar Roubo a toalha de mesa do restaurante Ah, tu vieste mascarado, senhor, que não sabe encontrar um cabuleiro evitocente Exatamente Estou a ficar assustado com isto Olá, como está? Tudo bem? Gostei muito da sua série Muito boa sorte Ah, malta comunicativa Olá, como é que estás? Tudo bem, pá? Estás bem, pá? Estás bem, pá? Estás aqui a fazer o quê, pá? Vim aqui, vim visitar isto, é a primeira vez que venho aqui Não te metas nisto, isto está... Há pessoas que perdem a vida toda para se meterem nestas bocarias 20 paus, para um posto de Pikachu E temos esta senhora, que é um Pikachu maior do que aquele Se aquele Pikachu custa 20 euros, a minha cabida custa quanto? Ah, eu não tenho preço Se tu dissesses, eu entendia, tipo, olha, está a ser fofo Está a mentir, mas está a tentar pinar Tudo bem, um gajo aceito Vês-te vestido de quê? Vim vestido de mim De ti? Sim, é um personagem Tu também tens ambições baixas, então É a primeira vez que vens? Ao Iberanime E tu? Não Ui, com quem é que ela veio? Com os amigos da secundária É isso, os teus pais sabem que estás cá? Ué, eles sabem Sabem, sabem, sabem Sabem? Sabem, sabem Sabem, mas não sabem, sabem? Sabem, sabem, sabem Mas sabem, sabem? Sabem, sabem, sabem Ok Sabem, sabem Se calhar eu vou-te deixar vivo É melhor Está impecável Muito obrigado, caro amigo, está tudo bem? É mesmo de ferro Porra, raios para o teu braço Você tem um aperto não forte, homem Não, é um aperto ao homem Ah, é um aperto ao homem E gosto do seu bigode também Muito obrigado, muito obrigado É genuíno, cresci-o eu Ah, ok E vieste mascarado de quimarreiros Sim Eu vieste do bigode para cima Quimarreiros Gosto muito dos peitos da quebritinha É pá, antes disso Tu conta uma coisa qualquer Dias, mamar noutro sítio Muito pior, de certeza Não é, não é Por isso mamar nos peitos da quebritinha Não é mau No único peito do cabrão Já disse Não pode ser Ok, esta parte vai ficar O que tem a dizer às pessoas Que ainda não vieram A um evento deste Que faz convencer a vir Para aproveitarem que há muita coisa Para ver e há um bocadinho Para cada pessoa Mas está a falar do evento Ou está a falar de si? É um evento muito divertido Eu por norma Gosto muito deste tipo de coisas Gosto muito de filmes Gosto muito de séries Gosto muito da cultura pop no geral Sou um fã de anime Então para mim Vir a eventos destes É essencial Porque é aqui Que eu me percebo Que afinal A minha vida Não está assim tão má Se gostaram deste vídeo Já sabem Podem dar o like Podem subscrever o canal Mas acima de tudo Podem ver o meu próximo espetáculo Do Dias da Salandeira No dia 28 de Outubro A partir das 21h30 É já esta sexta-feira Os bilhetes já estão à venda Basta ir ao link que está na descrição Ou podem comprar-me nos sítios habituais Ticatrain Fnac CDT Vorten E para ali fora Tá? Então vá malta Vá logo 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 Obrigado.